Momento Biologia Eu lhes apresento hoje A barata Francesinha Minha gente Glória a Deus Galera Esta barata que é A barata alemãzinha Mas do Brasil conhecida Como A Francesinha A barata Francesinha minha gente Esta aqui galera é a barata Francesinha, pequenininha Que dá muito Trabalho nos hotéis, dá muito Trabalho Nas propriedades Glória a Deus Nas propriedades hoteleiras Estabelecimento, comercial Restaurante, porque esta barata É uma barata pequena Esta população Cada ninhada Glória a Deus De 35 a 44 Filhotes Por ninhada de 8 Por um ano Estas baratas A francesinha A francesinha É a conhecida No braço Barata Francesinha Vamos soltar a barata francesinha É a barata francesinha Essa aqui Essa aqui Glória a Deus É uma barata Parabéns barata Que você é a única espécie Na terra Única resistente A única resistente Até a bomba A bomba Estou Encarregada Espécie muito resistente De inseto De inseto É a barata É a barata As espécies E esta é a barata Alemãzinha Conhecida no Brasil Como a francesinha Glória a Deus Barata Quem não conhecia A barata francesinha Aqui Você vê essa garota Aqui na casa de vocês É muito difícil Pegá-la Só Com profissionais Da biologia Claro que vocês vão Pegar de outra forma Vamos tacar a chinela A sandália O sapato A mãozada Pesada Barata francesinha Ela é muito rápida Glória É uma espécie Barata muito rápida Porque ela é pequena Vamos ver aqui Pegar aqui Abriu o vidro Abriu o vidro O recipiente Vamos lá Agora O cara é da cadeia alimentar Calangos Bribas O lagartixe O cara Baratas São noturnas Quer dizer Elas só saem à noite Quando sua população Está muito grande Nos dias Pode ocorrer Aparições De baratas Devido a Essa população Está muito grande Ou baratas Também Quando a população Está grande E também Quando ocorre Alguns desses caras Estão aí Doentes Porque esses caras Estão Em todos os locais A barata francesinha Momento biologia Vamos saltar Olha aí Barata Francesinha Minha gente Vou com a beleza A barata francesinha Barata francesinha Minha gente Glória Minha gente